Salve, galera! Beleza? Ok, galera! Estamos hoje aqui para mais um tutorial de Kono Exiles. Galera, hoje eu vou explicar um pouco para vocês sobre tijolos, tá, galera? Para quem não sabe fazer tijolo aí, é uma forma bem simples, tá? É só você pegar na forja aqui, formar pedra com uma picareta, em qualquer pedra mesmo, e colocar carvão. Ao ligar, vai começar já a fazer tijolo, tá, galera? Então, é basicamente isso assim que faz o tijolo. Eu vou dividir aqui entre as duas forjas, e vou mostrar para vocês também como é que faz aí o tijolo reforçado. O tijolo reforçado é outro padrão aqui, tá? Você vai precisar fazer isso aqui, ó. Consolidador de pedras. Para fazer consolidador, você primeiro pega a fibra, que é só pegar uma foice e pegar essas matinhas aqui, assim, ó. Aí você pegou a fibra, você faz barbante com ela. É um craft que já vem com o personagem, é só para fitar normalmente. Fazer barbante com o personagem, você pega a vinha aqui no caldeirão, tá, galera? Você tem que aprender o caldeirão. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Caldeirão. Você aprende no nível 15, tá? Com o caldeirão, você pega a vinha aqui e coloca o barbante. E aí você vai precisar também de Icor, para fazer esse consolidador de pedras. Icor, você faz o quê? Você tem que pegar esse peixe e jogar ele dentro de uma fogueira, qualquer lugar, onde você consiga a salva. E aí quando cada peixe que for fazendo, vai fazer também um de Icor. Para quem não sabe aí como eu pego o peixe, vou mostrar para vocês aqui rapidinho. Basta você vir aqui na água e colocar essas armadilhas de peixe, tá? Ó. Você só deixa aí, não precisa colocar nem isca, não precisa colocar nada. E ela vai pegando os peixes para vocês. Essa aqui é uma armadilha de mariscos. E o de mariscos, se eu não me engano, é esse aqui que faz o Icor. Vamos testar aqui junto. Porque não é todo peixe que deixa você fazer o Icor, tá, galera? Agora, não tem peixe aí que você vai colocar no fogão e realmente não vai fazer nada. Eu vou mostrar para vocês aqui, vamos ver aqui junto, que peixe que é que faz cada coisa. É, o marisco eu não tenho certeza qual que é. Deixa eu dar uma olhada aqui. Ó, já fez 14 Icor, tá vendo agora? Eu vou colocar agora esse marisco saboroso. Vamos ver aqui, ó. Ó, ele não faz nada. Se eu não me engano, é esse daqui, ó, que faz também Icor. Vamos ver aqui. Aí, galera, vou levar 15, tá vendo? Então, o camarãozinho aqui é o que faz. Isso aqui acho que também faz. Continuou 16. Vamos ver aqui, ó. Continuou 16. Então, é só esse camarãozinho e o peixe insoso, tá, galera? Só colocar a trapzinha e vai fazer o Icor para vocês. Aí, você vem aqui e junta os dois. É só fabricar. Tá vendo? Vai começar a fazer o consolidador de pedras. Então, feito aqui o consolidador de pedras. Cada craft aqui pega cerca de 5, né? Vou mostrar para vocês aqui, ó. Vai craftar agora. E vir aqui 5 consolidadores. Eu craftei 3 vezes, então pegou 15, né? Vamos vir aqui agora. Tô com calor. E é só colocar aqui o consolidador junto ao tijolo, tá, galera? Deixa eu tirar essa pedra daqui. Como vocês podem ver aqui, já vai começar a fazer o tijolo endurecido, tá, galera? Então, é assim que faz o nosso tijolo. Então, é isso aí, galera. Se curtiu aí, deixa embaixo de deixar aquele like. Compartilha o vídeo aí. Se inscreve no canal, hein? Valeu, falou, fui!